Muito bem, ontem nós estudamos a fórmula que a Palavra de Deus nos apresenta, que é uma chave para resolver conflitos, é uma chave para nós encontrarmos realização no casamento. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem em Efésios capítulo 5, versículo 33, Efésios capítulo 5, versículo 33, nós lemos ontem e foi a base do nosso estudo. O apóstolo Paulo diz, assim também vós, cada um em particular, falando aos esposos, Paulo diz, ame a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher reverencia o marido. Paulo está dando um mandamento para o marido de amar a esposa e um mandamento para a esposa de reverenciar e respeitar o marido. Não somente um mandamento, mas aqui ele revela uma necessidade básica que ela tem, de se sentir amada a despeito de seu desempenho. E hoje o título é decifrando o código, dicas para uma boa comunicação no casamento. Um aspecto chave de resolver conflito no casamento é entender as diferenças básicas que existem entre o homem e a mulher. Jesus diz em Mateus 19,4 Jesus falando da criação do homem, aqui citando Gênesis, nos lembrando que no princípio Deus fez macho e fêmea, dois seres diferentes. Com naturezas diferentes, com naturezas diferentes, com expectativas diferentes e necessidades diferentes. E muitas vezes o homem, ele espera e acha que a mulher processa e raciocina e pensa como ele pensa. E que as suas necessidades são as necessidades dele. E ela, da mesma forma, já espera que ele seja talvez como ela é. Que pense, processe, raciocine como ele raciocina. Somos diferentes. Ela é sensível. Ela é delicada. Às vezes o homem pode se chatear com a sensibilidade dela. Ela é muito preocupada com os detalhes. Às vezes ele se irrita porque ela atrasa. Mas é justamente essa sensibilidade e esses cuidados com as coisas pequenas da vida que também faz o homem a apreciar. Muitas vezes a qualidade da pessoa tem o aspecto que também traz aqueles defeitos que nos incomodam. E nós precisamos aprender a apreciar. O homem, ele compartimentaliza as coisas. E isso tem o seu aspecto negativo para ela, como também o aspecto positivo. E ela precisa aprender a apreciar aquilo que às vezes incomoda porque é diferente da natureza dela. É diferente de sua expectativa porque ela não é assim. E ele e ela, ambos precisam aprender a apreciar as diferenças. Jesus diz, não tem deslido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez. Deus os criou macho e fêmea. Homens e mulheres são seres diferentes. Ambos podem enxergar exatamente a mesma situação e processar as coisas de maneira muito diferente. Nós vemos isso vez após vez. Os gêneros falam com diferentes códigos. Às vezes o que ele está falando não é o que ela entende. Ela processa de forma diferente. O que ela diz não é o que ele entendeu. É o que faz o casamento às vezes um desafio. O que digo não é o que você ouve. E aquilo que você acha que ouviu não é o que eu quis dizer. Às vezes nós precisamos esclarecer algumas coisas. Talvez você ouviu alguma coisa e não te agradou. Talvez você entendeu mal. Às vezes você precisa fazer a pergunta. O que você quis dizer com isso? Porque talvez ela não quis dizer aquilo que você entendeu. E vice-versa. Um exemplo engraçado. Não tenho nada para vestir. Diz ela. Ela quer dizer que não tem nada novo. Não tenho nada para vestir. Diz ele. Ele quer dizer que não tem nada limpo. Somos diferentes. Falamos a mesma coisa. Às vezes as mesmas palavras. Mas cada um com uma mensagem diferente. Como pode? Somos seres diferentes. Deus os criou no princípio. Macho e fêmea. Problemas de comunicação. O simples fato de você sentir-se não amada. Moças. Mulheres. Irmãs. Ou homens. Desrespeitado. Não significa que seu cônjuge esteja enviando essa mensagem. Você pode sentir que ele está agindo de forma desamorosa. Mas pode ser que ele não esteja querendo transmitir essa mensagem. Se ele comprou o livro, como perder peso em 20 dias, você entende que ele está dizendo que você não é mais bonita. Mas pode ser que não é isso que ele esteja querendo dizer. Ou ela compra o livro, como melhorar o casamento. E ele interpreta e processa aquele presente que ela dá como uma ameaça. Uma mensagem que esteja dizendo. Eu não estou satisfeita com você. Você com o marido tem sido um fracasso. Por isso que eu quero que nós estudemos juntos esse livro. Ou talvez vamos para o encontro de casais lá no Ieste. E esse convite para ele é uma ameaça. Você pode ter as melhores intenções. Mas ele interpreta como você dizendo. Você com o marido não está me agradando. Você precisa mudar. Você precisa melhorar a sua vida. Talvez não seja isso que você queira dizer. Talvez você tenha as melhores intenções. Talvez você veja que você precisa mudar. Tanto como ele precisa mudar. Mas essas palavras ele entende como você não o respeitando. Não aceitando e reconhecendo o seu desempenho como marido. Mas isso requer da parte dele maturidade espiritual. Isso requer da sua parte talvez mais sensibilidade. E vice-versa. Homens, vocês chegam em casa e já começam a reclamar. Em vez de cumprimentar com um semblante mais agradável. Achando que é só você que carrega os fardos. Mas ela também talvez tenha os fardos dela. E talvez um comentário. Você nem quis que fosse transmitida a ideia que você estivesse criticando. Mas qualquer coisa que você venha a falar pode ser transmitida a mensagem. Você não está sendo uma boa esposa. A casa está uma bagunça. Você não está cuidando bem dos filhos. Talvez não foram essas palavras que você usou. Talvez foi um pequeno comentário. Talvez você está comendo a comida e você pede o sal. E ela entende que você está dizendo que a comida não está gostosa. Que você não é uma boa cozinheira. Talvez ela fala. Essa foi a pior refeição que eu já fiz na minha vida. E você responde. Não é não, querida. Ela tem duas formas de interpretar. Ou você está dizendo que ela já fez refeições muito piores. Ou você está dizendo. Você nunca faz uma refeição ruim. Querida, essa refeição não é tão ruim como você está achando. Não foi a pior refeição. Então tem duas formas de interpretar. Falta de comunicação. Às vezes ela está falando chinês e você japonês. Não em termos de idioma literal. Mas em termos de interpretar o sentido das palavras que estão sendo comunicadas. Porque no princípio, Deus os criou macho e fêmea. A esposa precisa de amor. Ela não está tentando ser desrespeitosa. Ela está clamando. E você não consegue decifrar o código. Mas o clamor do coração é. Por favor, demonstre o seu amor por mim. O marido precisa de respeito. Ele não está tentando ser desamoroso. Tente decifrar o código. Ele está tentando transmitir a mensagem. Que ele precisa sentir respeito, a despeito de seu desempenho. Pessoas bem intencionadas. Brigando. Às vezes ao ponto da separação. E eventualmente o divórcio. Ambos bem intencionados. Não é isso que eles querem. Quando eles casaram. Eles não estiveram diante do altar. Diante do pastor. Da igreja. Com planos de um dia. Tornarem. A vida do outro inferno. Ou viverem. Um inferno no lar. E não é esse. O plano original. Pessoas que. Abordam o relacionamento matrimonial. Matrimonial com as melhores intenções. Mas. Sem perceberem. Começam num ciclo insano. E. Não se entendem mais. Ambos falam português. Mas. Parecem que. O que ele fala. Ela. Entende de um jeito. O que ela fala. Ele entende de outro jeito. E tudo que. Ele fala. Ela interpreta. Como falta de amor. E tudo que ela faz. Ele interpreta. Como falta de respeito. E. Quanto mais. Ele. Demonstra. Essa falta de amor. Que ela interpreta. Como sendo falta de amor. Mais. Ela vai reagir. Com falta de respeito. Ou que ele interpreta. Ser. Falta de respeito. E quando. Ele age. Sem amor. Ela reage. Sem respeito. E quando ela reage. Sem respeito. Ele age. Sem amor. E aí vai aquele ciclo. Que nós vimos ontem. Os homens. Entendem as críticas. Como. Desprezo. Ela faz a crítica. Com base no amor. Quando ela está te criticando. É porque ela te ama. Mas você interpreta. Como. Uma falta de respeito. Então. Ele se distancia. Para evitar. Que as coisas. Piorem ainda mais. Mas. Esse comportamento dele. Ela interpreta. Como o que? Ela vê. Apenas. O fracasso. Da tentativa dele. De ser amoroso. Então. Ela acha. Que está fazendo. O melhor. Para melhorar o casamento. Ela compra o livro. Como melhorar o casamento. Coloca na mesa dele. Onde ele. Faz as coisas dele. Para dar algumas dicas. Ela joga as indiretas. Tudo na tentativa. De melhorar. A romance. Que uma vez existiu. No casamento. Reconquistar o amor dele. E. Ele interpreta isso. Como falta de respeito. E as vezes. Ele perde a paciência. Fala. Aborrecido. E. Ele não deve agir assim. E as vezes. Ele se distancia. Porque. Ele. Quer um espaço. Porque. As vezes. O homem precisa do espaço. E esse afastamento. Ela interpreta. Não como. O meio dele. Tentar melhorar. A situação. Mas ela interpreta. Como falta de amor. Então. A atitude de um. Vai piorando. A atitude do outro. Mas ambos. Na tentativa. De melhorar. O relacionamento. Todas as vezes. Em que reclama. Critica. Ou chora. A esposa. Está enviando. A seguinte. Mensagem. Codificada. Eu. Quero. Seu. Amor. O homem. Não entende. Porque. Quando o homem. Está. Sentindo. Aquele. Desespero. Ele. Não começa. A chorar. Nos ombros. Da esposa. Ele. Tem. Uma outra. Reação. O que. Que o homem. Faz. Ele. Se distancia. Ele. Fica. Calado. E ela. Não entende. Porque. A reação. Natural. Dela. É. De chorar. É. De querer. Falar. Se abrir. Só que. O homem. É. Diferente. Ambos. Reagem. Diferente. Às. Crises. Então. Quando. Ela. Está. Reclamando. Criticando. Chorando. E. Você. Não. Entende. Tente. Codificar. Interpretar. Tenta. Colocar. No lugar. De uma mulher. Apesar de você não ser mulher. Tenta. Enxergar. Com. Óculos. Rosas. E não. Azus. Tenta. Ouvir. Com. Ouvidos. Rosas. E não. Ouvidos. Azus. Tenta. Decifrar. O código. Quando. Ela. Está. Chorando. E. Te. Criticando. E. Reclamando. Tenta. Ouvir. O clamor. Do. Fundo. Do coração. Dela. Eu. Quero. Seu. Amor. Todas. As. Vezes. Em que. Está. Usando. Palavras. Duras. Ou. Quando. Fica. Totalmente. Calado. As. Mulheres. Não. Gostam. Quando. O. Homem. Fica. Calado. Elas. Querem. Saber. O. Que. Está. Passando. Na. Mente. Ela. Quer. Ler. o pensamento. Dele. Mulheres. Quando. Homem. Está. Calado. É. O. Jeito. Dele. E. Isso. Não. É. Todos. Talvez. A gente. Generalize. Um. Pouco. Todos. Diferentes. Até. Entre. Homens. Nem. Todos. São. Iguais. Entre. As. Mulheres. Nem. Todas. Elas. São. Iguais. Mas. De. Um. Modo. Geral. Os. As. Irmãs. Precisam. De. Chorar. Nos. Ombros. De. Alguém. Só. Que. Homem. Ele. É. Diferente. Em vez. De. Se. Desabafar. E. Precisar. Falar. E. Externalizar. As. Suas. Frustrações. Ele. Quer. Entrar. Caverna. Então. É. O. Momento. Dele. Assim. Como. Você. Gosta. Do. O. O. Dele. Para. Chorar. Quando. Você. Está. Na. Hora. Da. Crise. Da. Frustração. Ele. Quer. Uma. Caverna. Ele. Quer. Um. Espaço. Para. Ele. Resolver. Os. Conflitos. Dele. E. Às. Vezes. Isso. Pode. Ser. Interpretado. Por. Ela. Como. Falta. De. Amor. Todas. As. Vezes. Em que. Está. Usando. Palavras. Duras. Ou. Quando. Fica. Totalmente. Calado. O. Marido. Está. Enviando. A. Seguinte. Mensagem. Codificada. Eu. Quero. Seu. Respeito. Resolvendo. Conflitos. Como. Levar. As. Cargas. Uns. Dos. Outros. Esse. Seria. O. Tema. De. Amanhã. Mas. Já. Vou. Abordar. Hoje. E. Amanhã. Nós. Vamos. Estudar. A. Linguagem. Do. Amor. Como. Levar. As. Cargas. Dos. Outros. Como. Resolver. Os. Conflitos. Como. Eu. Falei. O. Homem. Ele. Gosta. De. Entrar. Na. Caverna. É. Lógico. Que. Nem. Todos. São. Assim. Tem. Homens. Que. Gostam. De. Se. Desabafar. E. Falar. Dos. Seus. Problemas. Mas. Em. Quando. Ele. Está. Com. Coração. Pesado. Ele. Busca. Sua. Caverna. O. Homem. Normalmente. Quando. Ele. Vai. Falar. Do. Seu. Problema. É. Ele. Está. Procurando. Uma. Solução. A. Mulher. Não. A. Mulher. Ela. Precisa. Falar. E. Ao. Falar. Ela. Encontra. A. Solução. Enquanto. Ela. Está. Externando. O. Seu. Problema. Então. Às. Vê. Você. As. Mulheres. Entendida. Compreendida. O. Homem. Por. Sua. Vez. Ele. Tem. Esse. Defeito. Eu. Julgo. Que. Seja. Defeito. É. Extremo. Às. Vezes. De. Entrar. Nessa. Caverna. E. Você. Ela. Talvez. Até. Dias. Sem. Dar. Nenhuma. Satisfação. Porque. Você. Eu. Não. Digo. Que. Seja. Uma. Depressão. Mas. Você. Satisfação. Ele. É. Meio. Orgulhoso. Ele. Não. Quer. Admitir. Que. Ele. Fraco. Ou. Que. Ele. Está. Numa. Situação. Difícil. E. Está. Precisando. De. Ajuda. É. Difícil. Para o. Homem. Chegar. Para a. Esposa. E. Dizer. Eu. Preciso. De. Ajuda. Vamos. Resolver. Esse. Problema. Juntos. Já. Ela. Gosta. Disso. Isso. A. Faz. Contente. Ela. Gosta. De. Resolver. Problemas. Juntos. Falar. Vamos. Conversar. Vamos. Sentar. E. Ler. O. Livro. De. Como. Resolver. O. Casamento. Juntos. Ele. Não. Gosta. Disso. Ele. Precisa. Fazer. Esforço. Dobrado. Para. Chegar. A. Ponto. Ele. Não. Deseja. Falar. A. Não. Que. Seja. Necessário. Para. Resolver. O. Problema. Então. Eu. Aprendi. Isso. Com a Melissa. Em. Relação. Às. Mulheres. Porque. Eu. Não. Sou. Assim. Eu. Só. Falo. Quando. É. Para. Resolver. O. Problema. Bem. Objetivo. Então. Já. Que. Sou. Assim. Eu. Já. Acho. Que. Ela. É. Assim. Também. Porque. A. Outro. Baseado. Na. Nossa. Própria. Natureza. Então. Quando. Ela. Vem. Para. Desabafar. E. Falar. Problemas. Eu. Já. Começo. Logo. A. Fazer. Que. Dar. A. Solução. Mas. Ela. Não. Quer. Uma. Solução. Ela. Só. Quer. Ser. Ouvida. Ela. Quer. Que. Alguém. Sente. Com. Ela. E. Sem. Dar. Palpite. Mas. Vez. Ela. Precisa. De. Solução. Mas. É. Raro. Normalmente. Ela. Quer. Ser. Ouvida. Então. Se. Ela. Precisa. De. Solução. Já. Começa. Dizendo. Olha. Eu. Preciso. Solução. E. Aí. Eu. Já. Ouvir. Pensando. Eu. Preciso. A. Resolver. A. Questão. Mas. Tem. Momentos. Que. Compreender. E. É. Revelar. Você. Compreende. O que. Está. Sentindo. Isso. Faz. A. Mulher. Sentir. Muito. Bem. Já. O. Homem. Ele. Fica. Totalmente. Satisfeito. Passando. Tempo. Com. A. Esposa. Não. Precisa. Nem. Falar. Eu. Gosto. De. Eu. E. A. Melissa. Eu. Lendo. Um. Livro. Ela. Lendo. Outra. Coisa. Mas. Já. Ela. Para. A gente. Estar. Juntos. A gente. Precisa. Estar. Conversando. Se. Não. Tem. Conversa. Não. Tem. Motivo. De. Vamos. Conversar. Se. Não. É. Para. Conversar. Então. Eu. Lavar. Louça. Eu. Lavar. Roupa. Tem. Muita. Coisa. Para. Fazer. E. Eu. Gosto. De. Estar. Presença. Dela. Não. Enche. O copo. Dela. Tem. Vezes. Que. Eu. Preciso. Do. Momento. De. Silêncio. Mas. Eu. Gosto. Da. Presença. Dela. Nesse. Momento. Ela. Não. Consegue. Entender. Eu. Não. Se. Homens. Vocês. São. Assim. Eu. Gosto. Disso. Eu. Gosto. De. Silêncio. Mas. Ao. Mesmo. Tem. Ela. Do. Lado. E. Esgota. Os. Recursos. Para. Conquistar. Depois. De. Conquistar. Também. Na. Fase. De. Nós. Nos. Conhecermos. Tem. Muita. Conversa. Porque. Muitas. Perguntas. E. A gente. Quer. Conhecer. Melhor. Depois. Casar. Por exemplo. Hoje. A gente. Faz. Uma. Viagem. Três. Horas. No. Carro. Não. É. O. Tempo. Todo. Conversando. Ela. Estranhou. Logo. Depois. De. Nós. Casarmos. Porque. Quando. Nós. Andávamos. Juntos. No. Carro. Era. Conversa. O. Tempo. Todo. Não. Tinha. Um. Momento. De. Silêncio. Aí. De repente. Veio. Silêncio. E. Ela. Achava. Que. Eu. Estava. Aborrecido. Com. Ela. Não. Necessariamente. É. Porque. Agora. Ela. Está. Comigo. São. Momentos. Que. Preciso. Meditar. Estou. Orando. Com. A cara. Série. Ela. A princípio. Ela. Interpretou. Como. Se. Ela. Tivesse. Feito. Alguma. Coisa. É. Falamos. Muito. E. Quase. Tudo. Praticamente. Na época. Namoro. Mas. Falamos. Muito. Falamos. Muito. Ainda. Mas. Hoje. Ela. Compreende. Que. Quando. Eu. Estou. Em. Silêncio. Porque. Ela. Não. Conheceu. Esse. Lado. Do. Silêncio. Ela. Não. Conheceu. Os. Momentos. Da. Caverna. Porque. Quando. Nós. Namorávamos. Era. Que. Duas. Três. Horas. No. Máximo. Que. Passávamos. Juntos. E. Tínhamos. Muita. Conversa. Realmente. Agora. Estando. Juntos. Isso. Foi. Uma. Adaptação. Não sei se todos passam por isso. Mas. Nós. Passamos. E. Ela. Passou a entender. Que. Quando. Eu. Estou. Conversando. Quando. Estou. Minha. Caverna. Às. Vezes. Para. Resolver. Um. Problema. Não. É. Porque. Ela. Causou. O. Problema. Não. Estou. Chateado. Com. Ela. E. Tem. Outro. Detalhe. Homens. Se. É. Com. Ela. É. Melhor. Falar. Não. Acumular. Não. Fica. Em silêncio. Duas. Semanas. Como. Se. Você. Tivesse. Acariciando. Rancor. Por. Algo. Que. Fez. Mas. Você. Não. Não. Consegue. Falar. Fala. Vamos. Resolver. Porque. Isso. Pode. Causar. Conflitos. Mais. Sérios. No. Futuro. Mas. Nós. Temos. Esse. Acordo. Se. Eu. Estou. Em silêncio. Não. É. Eu. Estou. Chateado. Com. Ela. Se. Alguma. Coisa. Eu. Falar. Com. Ela. E. Ela. Já. Sabe. Disso. Hoje. Já. Se. Adaptou. E. Ela. Se. Conformou. Com. Isso. E. Eu. Também. Hoje. Se. Ela. Precisa. Falar. Ela. Chegar. Diz. Olha. Eu. Preciso. Falar. E. Eu. Vou. Dar. Os. Meus. Ouvidos. Porque. Eu. Tenho. As. Minhas. Necessidades. E. Ela. Supre. Essas. Necessidades. Ela. Cozinha. Ela. Lava. Minha. Roupa. Ela. Cuida. Casa. Ela. Tudo. Ela. Cuida. Minhas. Necessidades. Físicas. Por. Que. Não. Eu. Me. Esforçar. Para. A. Satisfazer. Nas. Necessidades. Emocionais. Dela. Porque. A. Mulher. Tem. Necessidades. Emocionais. Homens. Que. Nós. Não. Temos. A. Não. Consegue. Nem. Entender. É. Se. Você. Fosse. Tentar. Entender. Por. Que. Gosta. De. Flores. Não. Entende. A gente. Não. Entender. É. Para. A. Aceitar. Pedir. A. Deus. Para. Ele. Nos. Ajudar. A. A. Essa. Diferença. E. Fazer. A. Nossa. Parte. Para. Suprir. Essa. Necessidade. Dela. Não. É. Nosso. Então. A. 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 Fazer em suas necessidades emocionais. A necessidade maior da mulher é emocional, não física. E nós precisamos prestar os nossos ouvidos. Porque isso pode fazer toda a diferença no dia. Pode ser 15, 30 minutos só para ela conversar. E você compreender e se simpatizar com ela. Faz toda a diferença. O homem, ele vai para a caverna. A mulher, a forma dela é a forma da onda. Dois seres diferentes. Quando ele está frustrado, ele vai para a caverna. A reação dele é diferente da dela. Quando ela está frustrada, é a onda. E eu digo onda não no sentido negativo. Estou falando que ela precisa de se desabafar. É uma necessidade dela. Você não tem essa necessidade. Você é diferente. Aprende a apreciar necessidades nela que não são suas necessidades. Isso é maturidade espiritual. É carregar os fardos dos outros. Quando ela está com o coração pesado, ela quer chorar. Você não entende. O homem chora. Não é que o homem não chora. Mas a mulher tem uma necessidade, às vezes, de chorar. Não é que ela está em depressão. Não é que ela não é feliz. A mulher mais feliz do mundo, eu creio, deve, às vezes, ter a necessidade. Depois de muitas questões em um dia, muita sobrecarga sobre o emocional dela, ela precisa de chorar. E depois ela se sente bem. Quantas vezes nós já tivemos essa experiência. Eu vi que não era porque ela estava triste ou deprimida, mas ela, muita coisa de um dia só, ela recebeu notícias que a avó está doente. O pai perdeu o emprego, uma crise financeira. E aí, tudo em um dia só, é muito para a mulher, ela precisa de desabafar. Você não entende. Porque quando o seu dia é muito conflitante, muito pesado, você vai para a caverna. Você não chora nos ombros dela. Pelo menos, em geral, o homem não reage assim. Então, nós somos o quê? Qual é o ponto que fica repetindo? Nós somos diferentes. Jesus disse, no princípio, Deus os criou macho e fêmea. Que possamos aprender a apreciar as diferenças no outro. Apreciar as necessidades dela que você não tem. Irmãs, apreciar as necessidades dele que você não tem. Às vezes, ele precisa ir para a caverna. Ela deseja falar, não necessariamente para resolver o problema, mas para ser ouvida. Nós não tivemos muita interação até agora, mas eu quero só saber, irmãos, é isso mesmo? Ou é só eu? Ela gosta de falar, não para resolver o problema necessariamente, mas só para ser ouvida? Ou, irmãs, me dê o feedback? É isso mesmo, né? Porque, em grande parte, eu e a Melissa, nós preparamos juntos, tá? As irmãs, não pensem que eu sou machista, se eu estou dando muita ênfase no aspecto da mulher. Mas a Melissa, ela está ali para me defender. Nós preparamos juntos, avaliamos juntos. Tentamos ler livros para que não fosse simplesmente baseado em nosso relacionamento. Apesar de que cada relacionamento é peculiar, todos nós somos diferentes, apesar dos homens terem os denominadores comuns deles e as mulheres, os denominadores comuns da mulher. Mas todos os homens são diferentes e as mulheres também, nem todas elas são iguais. Mas há denominadores comuns em ambos os sexos. Eu creio que, muitas vezes, nós temos que encontrar o meio termo. Às vezes, o meu dia foi pesado e ela percebe, então ela me dá o meu espaço. Às vezes, o dia dela foi pesado e eu percebo e eu falo, esquece a louça, vamos sentar, vamos conversar, fala o que aconteceu. E eu não estou ali para dar palpite ou aconselhamento, eu estou lá para ouvir. E ela se sente melhor. Às vezes, a gente percebe e a gente vai lá, deixa ela chorar no ombro. É uma necessidade dela. Aprende a apreciar uma necessidade que é dela e que não é sua. Quando há um problema, ele tende a resolver as coisas de forma muito superficial. Nós, como homens, temos uma facilidade, eu não sei porquê. Por exemplo, teve um pequeno conflito no dejejum e nós já, para nós já está resolvido. Não precisa conversar sobre aquele pequeno dilema de noite. Ou seja, talvez a gente discordou em alguma coisa, só que para ela o problema não resolveu. E nós precisamos conversar, precisamos realmente colocar tudo na mesa e vamos realmente identificar por que que teve o conflito e se realmente foi resolvido. O homem já consegue esquecer facilmente. Então, surgiu, mas não foi tão sério assim e esqueceu, acabou. Então, pode acontecer que duas semanas depois, ela venha lembrar de uma coisa que para você já estava resolvido. Aprenda a apreciar a necessidade dela de conversar sobre a questão e de realmente resolver. Tem outra diferença interessante do homem é que ele compartimentaliza. Essa palavra nós usamos em português, vocês entendem o que eu quero dizer com isso, né? O homem consegue separar as coisas melhor e isso às vezes é negativo e ela vê o todo. Então, aquilo que aconteceu no dejejum está relacionado com outros detalhes do dia e do dia seguinte, da semana seguinte. Então, é tudo um completo. E o homem, ele quer compartilhar, isso pode ser extremamente negativo, pode ser positivo também. Mas só um exemplo de como o compartimentalizar pode ser negativo. Tem homem que consegue bater na esposa, falar assim de forma rude a semana inteira com ela e ainda quer ter intimidade. Só que para a mulher que não é tão compartimentalista, ela vê isso como um afronto. Por quê? Para ela a intimidade não é um compartimento do relacionamento, é um todo. Se você está chateado, se você bate nela, eu não estou dizendo que vocês, mas eu estou usando um exemplo bem extremo para vocês entenderem. Mas vamos dizer, você perdeu a paciência, gritou com ela, mas você quer ter intimidade à noite. Ou seja, para ela não tem sentido, porque se você está chateado, então não é o momento de o relacionamento sexual. Ou seja, está fora do contexto. Só que o homem, ele não vê assim. Para ele, o relacionamento sexual pode ser um compartimento do todo, mas não está relacionado ao todo. Só que a realidade é que está relacionada ao todo. Só que nós somos tão talentosos em separar as coisas que às vezes nós partimos para um extremo. E a mulher passa a se sentir usada. E nós precisamos entender que às vezes nós somos um pouco superficiais no resolver os conflitos. Ela, por sua vez, tem dificuldade de esquecer e ir avante. Nós precisamos encontrar o meio termo. O homem tem dificuldade de pedir desculpa. Ela já tem mais facilidade de pedir desculpa. Ela tem mais humildade do que nós. Nós podemos ter parcela de culpa. E vamos dizer que ela tem 75% de culpa e eu 25%. Mesmo assim, eu preciso reconhecer os meus 25% de culpa no conflito. E isso às vezes pode fazer toda a diferença. Mas às vezes nós queremos colocar toda a sujeira debaixo do tapete e esquecer, como se nada estivesse acontecendo. E ela quer conversar. Ela quer dialogar sobre o problema. E nós precisamos aprender a apreciar a necessidade que ela tem de colocar na mesa o problema e dialogar sobre o problema. Nós não queremos dialogar porque todo diálogo que tem a ver com algum conflito no casamento é uma ameaça para nós. Vocês sabiam que os homens têm mais dificuldade do que as mulheres de vir para um encontro como esse? É mais difícil para o homem. A mulher, ela, em geral, é um prazer. Porque vamos melhorar o casamento. Vamos descobrir o que pode ser resolvido. E ele já, para ele, é uma prova que as coisas não estão tão bem. A gente não deve entender dessa forma. Um encontro como esse é para os dois crescerem juntos, enriquecer a vida espiritual. Mas eu tenho percebido, em geral, ok? Não em todos os casos, mas em geral, a mulher tem mais vontade de ler o livro Lar Adventista juntos do que o homem. Em geral. Talvez não seja o caso de vocês. Talvez aqui, todos juntos, tenham o maior prazer de sentar juntos, fazer o culto familiar e ler Lar Adventista para identificar os problemas no casamento. Mas, em geral, o homem, ele é relutante. Porque esses tipos de diálogos é uma ameaça para ele. É como se ele fosse um fracasso. E ele não quer ter tais discussões. Então, ele tende a resolver os problemas de forma superficial. Ela já é mais motivada, em geral, a resolver os conflitos. Conselho aos maridos. O Lar Adventista, página 217. O marido deve manifestar grande interesse em sua família. Irmãos, nós precisamos demonstrar maior interesse do que tendemos a demonstrar. Normalmente, a mulher carrega o fardo que é nosso. Nós somos os sacerdotes do lar. Nós somos os líderes espirituais do lar. Nenhuma mulher deve carregar o fardo de ter que reunir a família para o culto. O homem tem que ter essa iniciativa. O homem tem que dizer o horário que vamos reunir. E o que nós vamos estudar. E o que nós vamos fazer em relação à igreja, no sábado, onde nós vamos frequentar. É lógico, dialogando juntos. Mas o homem tem que ter iniciativa no que diz respeito à vida espiritual. Em especial, deve ser muito delicado para com os sentimentos de uma esposa débil. Ele pode cerrar a porta a muita doença. Palavras bondosas, joviais, animadoras, demonstrar-se-ão mais eficaz do que os melhores remédios. Eu falei ontem. Às vezes, nós reclamamos porque ela é muito sensível. Está sempre chorando. Não aguento mais. Tudo que eu falo, ela leva mal. Mas é justamente essa sensibilidade que faz com que ela seja uma mãe tão amorosa, tão cuidadosa com o seu filho. Aprenda a apreciar as diferenças. Você não tem essa sensibilidade. Você não é tão emocional, tão sentimental. É verdade que o sentimento deve estar sob o domínio da razão. E, às vezes, não está. Às vezes, ela não controla os sentimentos dela. Mas é esse sentimentalismo que Deus colocou nela que a faz uma mãe tão fiel aos seus filhos. Que possamos aprender a apreciar e sermos mais cuidadosos com as palavras. Usar mais palavras bondosas, animadoras. Palavras que demonstrar-se-ão mais eficaz do que os melhores remédios. Eu acho que as flores são boas, mas as flores não são substituto por um bom comportamento. Você xinga, você critica, você é sarcástico com ela, joga indiretas o tempo todo. E depois você quer comprar flores para fazer com que ela esqueça desse mau comportamento. Não é um bom remédio. Elas darão ânimo ao coração do desalentado e abatido. E a felicidade e a luz solar introduzidas na família por meio de atos de bondade e de palavras animadoras, recompensarão multiplicadamente o esforço feito. Lara Adventista, página 217. Página 110 de Lara Adventista, agora as esposas. Mas se a esposa é de caráter impulsivo, narcisista, exatora, acusadora, culpando o esposo por motivos e sentimentos que se originam exclusivamente em seu temperamento pervertido, se não possui discernimento e senso discriminativo para reconhecer-lhe o amor e apreciá-lo, mas fala de negligência e falta de amor porque ele não lhe satisfaz cada capricho, quase que inevitavelmente ela acarretará o estado de coisas que parece deplorar. Faz que todas essas acusações se tornem realidade. Lembra que nós falamos ontem que às vezes os resultados que nós queremos, nós conseguimos justamente o oposto. E as mulheres precisam às vezes ter cuidado. Por exemplo, você quer que o seu marido seja diferente, mas você o envergonha em público. Onde fica o respeito próprio? Você faz ele se sentir um fracasso na frente de seus amigos. Você não tem tato, você não deixa o sentimento ser governado pela razão. E às vezes fala mal dele para os outros. Eu sei que o que você quer ver é uma mudança nele, mas pode ter certeza, essa atitude só vai afastá-lo. E só vai piorar a situação. De volta aos maridos. Lara Adventista 224. Muitos maridos não compreendem e não apreciam suficientemente os cuidados e perplexidades que suas esposas suportam, geralmente confinadas o dia todo à incessante rotina dos deveres domésticos. Frequentemente eles retornam ao lar com a fisionomia carregada, não trazendo alegria ao círculo da família. Se a refeição não saiu na hora, a fadigada esposa, que é há um tempo faxineira, enfermeira, cozinheira e ama, é saudada com censuras. Eu lembro que o pastor Daniel me contou uma experiência dele em particular, e ele permite que eu conto, que ele uma vez se encontrou sendo muito crítico com a esposa. E chegava em casa e reclamava porque os filhos estavam sujos e que a casa não estava limpa e a comida ainda não estava pronta. E ela conversou com ele, ele teve a humildade, Deus fez a diferença no casamento através da humildade dele. e ela disse, olha, você está olhando para as coisas, você está olhando para a casa, a roupa, a comida, mas você está esquecendo de nós. Somos pessoas. Você tem que olhar para a mim, eu sou a sua esposa, os seus filhos, você nem diz boa noite, já começa a censurar, já começa a criticar. e isso faz a esposa se sentir o quê? Uma faxineira, uma enfermeira, cozinheira e ama. E ele contou isso numa pregação que ele fez lá no Ieste, marcou muito. E me fez entender que independentemente de qualquer coisa, chegou em casa, homens, é boa noite, como você está, não fica olhando para como é que está o quarto, se a roupa já foi lavada, dobrada, passada, como é que estão os filhos, se eles estão já prontos para dormir. Uma boa noite, primeiro, se precisar conversar sobre qualquer coisa, que converse, mas pessoas são mais importantes do que coisas. E às vezes, se atentando muito para as coisas, a esposa pode sentir apenas uma escrava. E para as esposas, o Lar Adventista, página 345, minha irmã, não podes agradar a Deus mantendo tua presente atitude. Perdoa teu esposo, é teu marido e serás abençoada procurando ser uma esposa fiel, afetuosa. Deixa que a lei da bondade esteja em teus lábios. Podes e necessitas mudar de atitude. Necessitais ambos de estudar como vos assemelhareis em vez de diferir um com o outro. O uso de métodos brandos, delicados, fará surpreendente diferença em vossa vida. Conselho aos maridos, a ciência do bom viver, página 360. 60. Muitos há que consideram a expressão de amor como uma fraqueza e mantém uma reserva que repele aos outros. Agora, foi tão fácil no namoro, mas agora, expressar amor é um sinal de fraqueza. Você já se encontrou nessa situação? Agora, você não consegue mais, porque talvez, demonstrar amor significa você reconhecer que ela está certa. Este espírito detém a corrente de simpatia. Sendo reprimidos os generosos impulsos sociais, eles mirram e o coração torna-se desolado e frio. Devemos precaver-nos contra este erro. Agora, a próxima frase marcou muito. Queria que vocês atentassem. O amor não pode existir por muito tempo sem se exprimir. Vocês captaram a mensagem aqui? O amor não existe por muito tempo sem ser expresso. Por isso que, eventualmente, vem o adultério. Você já não fala eu te amo faz meses ou anos. Tem casamentos que chegam a esse ponto. Eu só estou casado três anos, mas eu vim de um lar quebrantado, desestruturado. Ambos os meus pais já casaram minha mãe mais de duas vezes e eu vi vários casamentos, primos, irmãos, tios e pude ver que são poucos homens que têm humildade, eu digo que requer humildade e domínio próprio e esforço para expressar amor. Porque na época do namoro o sentimentalismo prevalece. Você pode achar que ama, mas você ainda quase nem conhece e para amar verdadeiramente você precisa conhecer. Eu vi falar a história de um jovem que estava namorando com uma garota muito bonita e ele conquistou o coração e falava que a amava, pediu para casar. Ela sofreu um acidente de carro e ficou assim totalmente deformada. A beleza exterior desapareceu. E o que ele fez? Ele acabou com os planos de casar, arrumou outra e a vida continuou. Será que ele realmente amou? É muito fácil ter palavras de amor. é muito fácil expressar sentimentos na época do sentimentalismo. Depois que a gente casa, agora para amar é uma escolha, porque agora você repara os defeitos, agora você a conhece não somente quando ela está bem vestida, mas você a conhece em todos os momentos, em todos os detalhes, você tem intimidade com ela e agora você penetra os defeitos e agora você não ama naturalmente, agora você passa a escolher amar. A irmã White fala que o amor é igual uma planta que precisa ser nutrida, ela precisa ser trabalhada. Se você negligenciar essa planta, você volta, ela está morta, acabou, ela precisa ser trabalhada, ela não vai crescer sozinha, ela precisa de um investimento e o seu amor para com ela precisa ser uma escolha, porque o amor é um princípio, não é um sentimento e você precisa escolher amar, você precisa escolher expressar esse amor que você tem por ela, mas não vem naturalmente, é igual Jesus quando ele diz, amai os vossos inimigos, não é natural amar quando alguém não está falando de forma respeitosa contigo, não é natural amar quando você vê os defeitos, mas você escolhe amar, porque o amor é um princípio e esse amor é um princípio divino implantado no coração, agora, uma coisa é certa, o amor não pode existir por muito tempo sem se exprimir, se você não está cuidando dessa planta que é o amor, essa planta vai morrer, porque ele não subsiste onde não é expresso, não permitais que o coração do que se acha ligado convosco pereça a míngua de bondade e simpatia. Conselhos gerais que vem do livro Ciência do Bom Viver página 360 para concluir que todos procurem descobrir as virtudes e não os defeitos. Quando você está namorando esse é o momento de abrir os olhos, nós temos dois casais de noivos aqui, agora é o momento de abrir os olhos, você procura encontrar todos os defeitos que possam existir, mas depois de casar, agora você faz o que? Procure descobrir as virtudes e não os defeitos. Feche os olhos para os defeitos, procurem apreciar as diferenças, procurem apreciar as virtudes. Embora possam surgir dificuldades, perplexidades e desânimo, nem o marido nem a esposa abrigue o pensamento de que sua união é um erro ou uma decepção. Se você quiser abrir uma porta para Satanás no seu casamento, é você começar a entreter a ideia de que foi um erro. Por mais que você venha com esse pensamento porque os problemas e a tempestade caem, mas afasta tal pensamento. Se era para pensar assim, era antes do altar, depois do altar, agora, você só pode nutrir os melhores pensamentos. Positivo, otimista, não pessimista. Continuar as primeiras atenções. Maridos, você tinha tanto cuidado, vocês tinham tantas tantas formas de agradar, de conquistar, não mediam esforços para demonstrar o seu interesse. Por que que as primeiras atenções, elas desaparecem depois de casar? Isso revela egoísmo, isso revela um amor muito carnal. Procure cada um promover a felicidade do outro para se realizar no matrimônio. Você precisa viver para o bem, o benefício do outro. Se você aborda o relacionamento pensando em como você vai ser beneficiado, se ela aborda pensando em como ela vai ser beneficiada, vai ter muito conflito, muito choque. O egoísmo é a base das guerras, das brigas. Cada um procure promover a felicidade do outro. Haja amor mútuo, mútuo a paciência. Então, o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como que o seu princípio. Para muitos, o casamento é o fim do amor. Porque o amor foi aquele sentimentalismo, agora casamos e acabou. Veio a intimidade, descobrimos os defeitos e criou-se as barreiras e agora o distanciamento só foi crescendo. Mas, se nós cultivarmos amor mútuo, mútuo a paciência, o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como que o seu princípio, ou seja, quanto mais você a conhecer, mais você passa a amá-la. isso é só Deus para operar na vida. Aos noivos, não só aos noivos, aos pais, aos avós, aos noivos, especialmente, mas os que também têm jovens que um dia vão passar pelo momento de escolher o matrimônio. Por mais cuidadosa e sabiamente que se tenha entrado no casamento, poucos casais se encontram completamente unidos ao realizar-se a cerimônia matrimonial. Ciência do Bom Viver, páginas 359, 360. Você acha que você conhece? Você não conhece nada. E mesmo depois de cinco anos, eu não estou nem casado cinco, só três, depois de dez, vinte, você ainda não conhece, porque a gente vai se conhecendo com anos e anos. Então, não é que você tem condições de conhecer tudo antes do casamento, mas por isso que nós encorajamos e estimulamos cursos bem completos de noivado, porque quanto menos surpresas, menos conflitos. surpresas haverão, não tem jeito, porque não tem como conhecer. A intimidade revelará muito, os anos de convivência revelará muito, mas quanto mais se puder conhecer, melhor. Que Deus possa abençoar a todos nós, que Ele possa abençoar os casamentos, que possa abençoar os noivos, os solteiros, que possam compreender que o solteirismo é uma benção e um dom de Deus. Paulo deixa isso claro. Talvez não seja para sempre assim, ou seja, Deus pode ter um plano, mas que possamos encontrar satisfação em Deus primeiro. Como foi falado hoje no culto pela irmã Patrícia, que Cristo é o centro e Ele deve ser o centro de nossas vidas. Se nós não somos felizes com Cristo como solteiros, jamais seremos casados. Que possamos encontrar em Deus a solução para todos os nossos problemas, possamos aprender a boa comunicação e a forma de solucionar os conflitos. Você entende que Ele está dizendo que você não é mais bonita, mas pode ser que não é isso que Ele esteja querendo dizer. Ou ela compra o livro Como Melhorar o Casamento e Ele interpreta e processa aquele presente que ela dá como uma ameaça, uma mensagem que esteja dizendo eu não estou satisfeita com você, você como marido tem sido um fracasso, por isso que eu quero que nós estudemos juntos esse livro. Ou talvez vamos para o encontro de casais lá no Ieste e esse convite para Ele é uma ameaça. Você pode ter as melhores intenções, mas Ele interpreta como você dizendo você como marido não está me agradando, você precisa mudar, você precisa melhorar a sua vida. Talvez não seja isso que você queira dizer, talvez você tenha as melhores intenções, talvez você vê que você precisa mudar tanto como Ele precisa mudar, mas essas palavras Ele entende como você não o respeitando, não aceitando e reconhecendo o seu desempenho como marido, mas isso requer da parte dele maturidade espiritual, isso requer da sua parte talvez mais sensibilidade e vice e vice-versa. Homens, vocês chegam em casa e já começam a reclamar em vez de e esses cuidados com as coisas pequenas da vida que também faz o homem a apreciar, muitas vezes a qualidade da pessoa tem o aspecto que também traz aqueles defeitos que nos incomodam e nós precisamos aprender a apreciar. O homem ele compartimentaliza as coisas e isso tem o seu aspecto negativo para ela como também o aspecto positivo e ela precisa aprender a apreciar aquilo que às vezes incomoda porque é diferente da natureza dela, é diferente de sua expectativa porque ela não é assim e ele e ela ambos precisam aprender a apreciar as diferenças Jesus diz não tem deslido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez Deus os criou macho e fêmea homens e mulheres são seres diferentes ambos podem enxergar exatamente a mesma situação e processar as coisas de maneira muito diferente nós vemos isso vez após vez os gêneros falam com diferentes códigos às vezes o que ele está falando não é o que ela entende ela processa de forma diferente o que ela diz não é o que ele entendeu é o que faz o casamento às vezes um desafio o que digo não é o que você ouve e aquilo que você acha que ouviu não é o que eu quis dizer às vezes nós precisamos esclarecer algumas coisas talvez você ouviu alguma coisa e não te agradou talvez você entendeu mal às vezes você precisa fazer a pergunta o que você quis dizer com isso porque talvez ela não quis dizer aquilo que você entendeu e vice e vice-versa um exemplo engraçado não tenho nada para vestir diz ela ela quer dizer que não tem nada novo não tenho nada para vestir diz ele ele quer dizer que não tem nada limpo somos diferentes falamos a mesma coisa as mesmas palavras mas cada um com uma mensagem diferente como pode somos seres diferentes Deus os criou no princípio macho e fêmea problemas de comunicação o simples fato de você sentir-se não amada moças mulheres irmãs ou homens desrespeitado não significa que seu cônjuge esteja enviando essa mensagem você pode sentir que ele está agindo de forma desamorosa mas pode ser que ele não esteja querendo transmitir essa mensagem se ele comprou o livro como perder peso em 20 dias um aspecto chave de resolver conflito no casamento é entender as diferenças básicas que existem entre o homem e a mulher Jesus diz em Mateus 19 4 ele porém respondendo disse-lhes falando Jesus aqui não tem deslido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez Jesus falando da criação do homem aqui citando Gênesis nos lembrando que no princípio Deus fez macho e fêmea dois seres diferentes com naturezas diferentes com expectativas diferentes e necessidades diferentes e muitas vezes o homem ele espera e acha que a mulher processa e raciocina e pensa como ele pensa e que as suas necessidades são as necessidades dele e ela da mesma forma já espera que ele seja talvez como ela é que pense processe raciocine como ele raciocina somos diferentes ela é sensível ela é delicada às vezes o homem pode se chatear com a sensibilidade dela ela é muito preocupada com os detalhes às vezes ele se irrita porque ela atrasa mas é justamente essa sensibilidade muito bem ontem nós estudamos a fórmula que a palavra de Deus nos apresenta que é uma chave para resolver conflitos é uma chave para nós encontrarmos realização no casamento e eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem em Efésios capítulo 5 versículo 33 Efésios capítulo 5 versículo 33 nós lemos ontem e foi a base do nosso estudo o apóstolo Paulo diz assim também vós cada um em particular falando aos esposos Paulo diz ame a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher reverencia o marido Paulo está dando um mandamento para o marido de amar a esposa e um mandamento para a esposa de reverenciar e respeitar o marido não somente um mandamento mas aqui ele revela uma necessidade básica que ela tem de se sentir amada a despeito de seu desempenho e uma necessidade básica que ele tem de se sentir respeitado apesar ou a despeito de seu desempenho e hoje o título é decifrando código dicas para uma boa comunicação no casamento do